A esperança em Deus, a boa notícia no JCTV com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Padre Roberto Duarte Rosalino tinha 70 anos de idade. Missionário claretiano, foi internado no dia 16 de maio. Na terça-feira, dia 25 de maio, faleceu vítima de complicações da Covid-19. O padre Renan Laroca, de 28 anos, morreu devido à pandemia na manhã de segunda-feira, dia 7 de junho, no Hospital Emílio Carlos, em Catanduva. Foram seis meses somente de vida sacerdotal. Arquidiocese de Uberaba perdeu quatro sacerdotes com Covid-19. Padres Alex Pereira dos Santos, Jaime Ribeiro da Silva, Carlos Alexandre de Souza e Padre Selmo Donizete Mazeto. O Brasil registrou mais de 473 mil óbitos pelo coronavírus. E a boa notícia é que Deus a todos acolhe em sua misericórdia e ouve sempre nossas orações pela vida sacerdotal. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música 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 Música